Oi gente, estamos no vídeo. Agora aqui é a polícia que eu sou do ponto, que eu estou com a polícia. E o condor de pulsante. Logo eu vou encher. A polícia é essa, por isso. E a polícia é o rio. E aqui é a polícia. E a polícia é o rio. 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 Agora eu estou na outra posição. Estou na fileira 6. Na frente, assim que eu gosto. Sem aquela raça. Na frente. Assim fica bem melhor para filmar. Bem melhor. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.